Vamos continuar o estudo do Velho Testamento, especificamente no Livro de Números. Vimos que o Livro de Números nos apresenta a verdade usando alegorias, uma verdade impressionante que nos desperta se estivermos apáticos. Mas uma verdade que pode encorajar nossos corações se estivermos no centro da vontade de Deus. Um outro acontecimento interessante no Livro de Números está descrito no capítulo 13, quando eles mandaram espiões para observar a terra de Canaã. Eu tenho certeza que você já conhece essa história. Eles são enviados para observar a terra, o seu povo, ver se eram muitos ou poucos, fortes ou fracos. Os espias tinham que observar as cidades para ver se elas estavam desprotegidas ou se eram cidades fortificadas difíceis de serem conquistadas. Quando os dois espias voltaram, não tinham como descrever a fartura daquela terra. Eles trouxeram caixas de uvas que, de tão grandes, eram necessários dois homens para carregá-los em varas. Você já pensou nisso? Bom, isso nos dá uma ideia da indescritível fartura daquela terra. Mas os espias também viram que os povos eram gigantes, guerreiros e bem organizados. Suas cidades eram tremendamente fortificadas. Os espias então disseram, eles são tão grandes que nos sentimos como gafanhotos perto deles. Agora vamos ver um outro tipo de mas no relatório dos espias. Mas Caleb animou o povo quando se apresentou diante de Moisés. Vamos subir de uma vez e tomar as cidades porque nós podemos conquistá-las. Caleb e Josué foram os únicos a darem uma perspectiva positiva. Todos os outros espias foram negativos em seus relatórios. Deus fica tão impressionado com isso e eu acho muito interessante que o livro de Números nos apresenta exatamente isso. E o livro de Números nos mostra que o Senhor fica disposto a trocar tudo. Tudo mesmo, um povo de mais ou menos dois ou três milhões de pessoas, ele troca por apenas dois homens. Ele diz, todos vocês morrerão no deserto, todos vocês. Mas esses dois homens, Caleb e Josué, eu o levarei comigo para a terra prometida. Porque eles seguiram e creram em mim. Isso é incrível. Um dos maiores personagens das escrituras em termos de fé é esse homem simples chamado Caleb. A história continua de uma maneira muito interessante. Em Josué 14, 45 anos depois, quando o povo já tinha atravessado o Jordão e entrado em Canaã, chegam à cidade de Hebron. Quando Caleb trabalhou como um dos doze espias, ele foi até lá. Ele viu a cidade e achou que aquela era a mais linda que ele já tinha visto. Ele ficou muito animado com a cidade e acreditou que Deus lhe daria capacidade, sim, capacidade de conquistá-la. Quando relatou isso para Moisés, Moisés lhe disse, Caleb, quando finalmente nós entrarmos lá, você terá a cidade de Hebron. Ela será toda sua. Depois de andar durante quarenta anos no deserto, Caleb marcha diante de Josué e diz, Ei, você se lembra o que Moisés nos falou quando apresentamos o relatório para ele? Eu já tinha andado quarenta anos no deserto e estava em Canaã via cinco anos. Eu tinha quarenta anos quando Moisés me fez aquela promessa. Agora eu tenho oitenta e cinco anos. Mas eu vou dizer uma coisa. Tenho a mesma força que tinha aos quarenta. Ainda sou capaz de ir até lá, entrar na cidade. E Deus irá comigo e poderei conquistar a cidade de Hebron. Dê-me Hebron. Então Josué deu a cidade de Hebron a Caleb e ele a conquistou. Você está vendo? Caleb é um bonito personagem. Quando aquele povo estava no deserto lamentando, chorando e reclamando tanto que Deus teve que mandar serpentes para picá-los, Caleb agiu diferente porque tinha os olhos focados na terra prometida. Se você tiver doze homens na liderança, dez deles serão especialistas em gigantologia ou em focalizar os obstáculos e os problemas somente. Eles vão apresentar todas as razões pelas quais o projeto não vai dar certo e não deve ser levado adiante. Homens como Caleb e Josué não veem os gigantes, mas veem Deus. Que preciosidade estes ensinamentos, hein? Eu quero lhe convidar a assistir na íntegra esta lição. É muito simples. Basta clicar no link aqui na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, eu vejo você lá.